De forma atualizada, quais são os zumbis mais perigosos de The Walking Dead? Quais os que, se alguém encontrar, pode morrer com maior probabilidade e outros com menos probabilidade? Quais são os zumbis quase impossíveis de se vencer e os que são até que fáceis de se vencer, mas também tem uma ameaça? Sim, eu decidi fazer uma versão atualizada desse ranking que eu já fiz há um tempo atrás, só que agora com as versões atualizadas de zumbis que a gente acabou descobrindo nesse universo. Se você quer saber, cola aqui e vambora! Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor e pra você que não conhece, tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, agora pra gente falar do universo aí em geral, porque sim, vamos fazer um ranking que eu já fiz em parte, só que na época que eu fiz não tinha tanto zumbi novo nesse universo e tão perigosos como a gente acabou descobrindo um tempo atrás. Então já vamos lá, vamos explicar tudo isso, deixa esse like, ajuda muito na divulgação e se inscreva aí no canal pra você não perder nada. E é o seguinte, né, até 2021, que foi o ano que eu fiz a primeira versão desse vídeo aqui, o universo The Walking Dead já tinha uma quantidade boa, né, de zumbis diferentes aí pra gente poder falar, só que agora, apenas quase três anos depois, isso mudou demais, tanto que a maioria dos zumbis que estão nesse ranking aqui surgiram depois do outro vídeo que eu fiz. E vamos começar com a oitava colocação dos zumbis mais perigosos. Eu quero falar justamente dos zumbis espreitadores. É, esse aqui a gente começa com tranquilidade ainda, dá pra várias pessoas matarem, só que já coloca um risco grave. Justamente como você tá vendo na tela aí, pra quem não entendeu esse termo, né, zumbis espreitadores são os zumbis que geralmente estão escondidos, guardados em algum local e aparecem de surpresa. São basicamente zumbis comuns, só que não estão à vista. Por exemplo, num lago, num rio, quando as pessoas atravessam, e o zumbi pode aparecer de surpresa e só pegar a pessoa, só puxar a perna ou só morder a perna, sim. A gente já viu nesse universo The Walking Dead, tantos que ficam embaixo d'água, como os que estão presos em alguma cabana, algum cômodo de alguma construção e aparecem de surpresa. Como também tem aqueles que estão no meio de um mato bem alto e aparecem debaixo ali de uma vez, exatamente. A gente já começa aqui na ameaça, só que a gente vai seguir pra sétima colocação, pra um que eu acho que muitos achariam que eu colocaria mais pra frente nessa lista, só que não. O sétimo zumbi mais perigoso do universo The Walking Dead, pra mim, é a fusão de zumbis. Sim, o exemplar de zumbi que a gente viu só uma vez até agora no universo, que foi na série de Negan e Meg, Dead City, e que sim, alguns podem ver esse ranking, querer colocar um pouco mais pra frente, outros querer colocar um pouco mais pra trás. Porque se teve uma coisa que chamou muito a atenção no aparecimento desse zumbi lá em Dead City, é que os trailers e outras coisas faziam parecer que ele ia ser muito mais perigoso, muito mais difícil de derrotar. E quando ele aparece, ele encurrala a Meg, o peso dele, outras coisas, o elemento surpresa ali, traz perigo, bem interessante, só que a Meg acaba matando com facilidade. A gente vê que é basicamente uma junção de zumbis que ficaram presos ali nos esgotos de Nova York, que virou aí um mega zumbi de quatro cabeças. A Meg facilmente acerta as quatro cabeças, matando o zumbi. Só que assim, por que que tá nessa lista? Por que que tá na frente, por exemplo, dos espreitadores? Porque, apesar de em Dead City ter sido um pouco fácil, se deve pelo fato de que a Meg é uma pessoa esperta, uma pessoa rápida, e o zumbi já tá há muitos anos ali, tá bem apodrecido. 17 anos de Apocalipse, 16, é o que passa Dead City. E o ponto é, ainda assim, é um zumbi muito pesado, é um zumbi monstruoso. É um zumbi que se ele te cerca e cai em cima de você, por exemplo, ele pode te dar mordidas de quatro formas diferentes. Principalmente alguém inexperiente pode correr muitos riscos com esse zumbi. Fora que, a gente viu esse exemplar em Dead City um pouco mais fraco, mas isso aqui só provou pra gente que no universo de The Walking Dead, em outros esgotos de cidade, outros lugares fechados, podem ter outras fusões de zumbi. Às vezes algum mais recente, mais rápido, perigoso, enfim, já ia ser sinistro. Mas aí a gente segue. Vamos seguir, porque tem muitos aí mais perigosos pra gente poder falar nessa lista. Vamos seguir pra sexta colocação. Eu quero falar do Winslow. Quem aí lembra dele, né? O sexto zumbi, na minha opinião, mais perigoso de The Walking Dead é o Winslow. Cheio de espetos e várias coisas, que foi um zumbi montado por mãos humanas. E que sim, no meu outro vídeo de ranking anterior, que eu tô atualizando nesse aqui, ele era o primeiro lugar. Você viu o tanto de zumbi novo agora, que foi adicionado e mais perigoso. Pra quem não se lembra, né, ele é um zumbi que foi produzido manualmente pelo pessoal do lixão ali. E ele é um dos zumbis mais perigosos de The Walking Dead, porque se ele te pega de frente, não importa a situação, as chances de você morrer são muito grandes. Ele tem espetos pra todos os lados do corpo, então de qualquer forma que você for tentar empurrar ele, você corre risco já de se cortar, já de se ferir como o Rick e tá mais vulnerável, né, o Rick ali. Porque ele é loucão mesmo, que ele enfrentou o bicho e conseguiu vencer. Mas nem todo mundo num mundo apocalíptico é um Rick. Fora o ponto que até mesmo se você estiver armado com uma arma de fogo, não é fácil você matar ele com a arma de fogo, tá? Porque o capacete que ele tem ali de metal, cobre a maior parte da sua cabeça, sua boca ali, um pedaço fica pra fora. Então você precisa, à distância, atirar e torcer pra não pegar no metal. Porque zumbi, quando você atira no corpo, ele simplesmente não morre. Que alguém produziu, né, que você não vai ver a todo momento, e por isso, pra mim, merece esta colocação. Só que aí a gente tem que seguir pra quinta colocação, pra uns que dá pra considerar que são muito mais perigosos e sinistros. Agora eu quero falar dos zumbis radioativos. É, esses aqui. Apesar do visual não aparentar ser tão ameaçador quanto o Winslow, quanto o zumbi gigante lá do esgoto, na minha opinião, eu acho que muitos vão entender aí, eles são muito mais perigosos do que todos esses que eu falei, por conta da radiação em si. A gente vê eles, principalmente lá em Fear the Walking Dead, e apesar de ter a mobilidade e outras coisas igual um zumbi normal, o que é uma vantagem pro Winslow e o outro grandão, então são um pouco mais flexíveis e mais rápidos que os outros, mas apesar de ter essa movimentação mais lenta, se um bicho desse te surpreende, se um bicho desse cai em cima de você e você não tem uma forma como o Morgan tinha lá em Fear de tomar um banho com um elemento químico lá e tirar a radiação do seu corpo, que a Grace fornece lá na quinta temporada, se você não tiver isso, você vai morrer pra esse zumbi. Ou na hora, com as queimaduras ali da radiação, ou depois você vai sucumbir à doença que vai começar a aparecer em você. Você pega a situação da Meg, a forma como ela enfrentou o zumbi gigante lá em Dead City, você pega a situação do Rick, a forma como ele enfrentou o Winslow lá em The Walking Dead, em todos esses lugares, se fosse um zumbi radioativo, pelo contato que eles tiveram com o zumbi, eles estariam condenados à morte. Se o zumbi desse aparece do nada, sem você ver da onde veio, você já tá lascado, ele encostou em você. Fora as outras formas de contaminação também no mundo apocalíptico. Se ele passou por um rio, um riacho e tal, radiação vai espalhar pela água que alguém pode querer tomar. Por uma floresta, cortou um pedaço do corpo ali num galho. Porque qualquer elemento radioativo, ainda mais no nível desses zumbis que passa por um ambiente, pode deixar resíduos ali. Então dá pra considerar mais perigoso que os outros. Só que a gente tem que seguir pro top 4, né? O quarto zumbi mais perigoso de The Walking Dead, que é esses aqui, a gente entra os bem mais novos, né? Os ranks, os quatro primeiros, são os bem mais atuais. E agora eu tenho que falar dos zumbis queimadores. É, os zumbis que, assim, se você for ver, tem uma propriedade um pouco parecida com os radioativos, mas dá pra entender que eles podem matar mais rápido do que os radioativos e serem mais perigosos. No caso, pra quem não se lembra, os Burners aí, né? São chamados em inglês, aparecem primeiramente agora nessa série do Daryl, no spin-off, nele lá na Europa. Lá ele encontra esses bichos que tem uma aparência extremamente assustadora e tem o sangue completamente ácido e corrosivo. Literalmente, só do zumbi pegar no braço do Daryl, ele queima o braço do Daryl. E o Daryl descobre depois que a queimadura desse bicho não é uma queimadura comum. Se ele não cauterizasse essa ferida, igual as freiras fizeram pra ele, ele poderia morrer com uma infecção que isso causa. Por isso a questão da radioatividade, a questão da comparação com a radioatividade. Da mesma forma que os radioativos que se encostarem podem não causar morte na hora, podem causar depois, esses aqui da mesma forma. Se um bicho desse cai em cima de você, tipo te esmagando no chão, igual em diversas situações, tipo a Meg lá em Dead City, ele vai matar, inclusive, mais rápido do que os radioativos. Porque os radioativos não estão transmitindo radiação pra você, você pode ter alguns ferimentos, uns negócios assim, morrer depois, mas eles, se um bicho desse cai em cima de você, é como se um balde de ácido estivesse caindo em cima de você e você só derrete. É basicamente isso. Fica bem próximo, né? Essas posições A4 e A5, né? São propriedades um pouco parecidas, mas esse é o ranking. Só que agora a gente tem que seguir pro pódio. O pódio não tem como. O pódio é sinistro demais e parece que vai ficar mais sinistro ainda nesse universo. Temos que falar do terceiro zumbi mais perigoso do universo The Walking Dead, que são, né, na verdade, vou falar de uma forma mais ampla, os zumbis variantes ou zumbis inteligentes. Você pode falar também essa categoria de variantes genética, né? Que uma parte do mundo ali que sofreu mutação e tem reflexos de quando ele era humano. O que a gente vê no início do The Walking Dead, o que a gente vê no final que eles encontram em Ohio, sobem, escalam muros. Os que conseguem pegar pedras ou facas no chão e usarem como armas, né? Mas qualquer objeto, tipo, cortante ou qualquer coisa, eles podem usar como arma. Podem também abrir porta e, claro, podem também ser mais rápidos, né? Podem correr mais, podem ser mais agressivos. E, sim, pela inteligência, pelo nível de aspectos humanos que eles podem ter ainda, já dá pra ver porque eles são mais perigosos do que todos os outros, né? Tipo, você não pode manter um zumbi desse preso numa casa porque ele vai abrir a porta, ele vai tentar escalar uma janela, vai tentar quebrar alguma coisa com uma pedra pra poder passar. Você não pode colocar um muro simplesmente porque ele pode tentar escalar num frente a frente com um zumbi desse que parece um zumbi comum visualmente. Você não sabe o que pode esperar, se ele pode sacar uma faca, se ele pode desviar da sua facada ou do seu tiro quando você tenta dar. A gente já viu alguns casos assim do The Walking Dead. Literalmente, eu coloco nessa posição porque é muito mais fácil uma variante dessa matar uma pessoa com essas habilidades do que os outros zumbis anteriores. É muito fácil uma variante matar alguém. Só que aí a gente tem que seguir pro segundo colocado o que é um pouco parecido com o princípio de variante, só que agora de uma forma diferente. Eu tenho que falar agora sobre os super zumbis. É, os zumbis que a gente vê ali na série do Daryl que tem essa pegada de zumbis variante, só que eles não parecem ser inteligentes, mas parecem ser mais agressivos que as variantes porque eles foram feitos pelo ser humano mesmo. No caso, lá na série do Daryl, a gente vê que a Genê, a vilã, desenvolveu um soro que quando aplicado em qualquer zumbi normal vai fazer com que ele vire uma máquina de matar, tremendo, com muita força, com muita velocidade, sinistro, simplesmente se necessário dele se autodestruir pra matar uma pessoa, pra pegar sua presa ali, ele vai. Um bicho desse, se o cara não tiver uma arma na mão e estiver preparado, olha, agora que eu vou lutar frente a frente, igual o Daryl tava na arena, a situação não é propícia pra isso, se for num local do nada, você tá morto, o cara vai morrer muito. Mesmo com alguma arma, alguma lâmina, se for um pouquinho menor, menos pesada, uma faquinha, não vai vencer um zumbi desse. É muito superior a todos os outros em todas as situações. Mas se alguém tiver uma ideia de pegar e fazer um super zumbi e pegar do Winslow, pega um bicho desse, cola um monte de lâmina nele, meu querido, acabou, acabou. Ou coloca radiação nele, filho, sinistro. Só que assim, a gente parece que falou de tudo o mais louco de zumbis do universo The Walking Dead. Só que como você pode ver, a gente foi só até a segunda colocação, falta o primeiro colocado. E quem seria acima dos super zumbis aí? Justamente também da série do Daryl, o super zumbi aprimorado. É, o zumbi mais parrudo e mais sinistro que a gente já viu até hoje no universo The Walking Dead. Sim, o que aparece lá no episódio 5 da série do Daryl, nos flashbacks, quando o Daryl tava sendo levado de barco, onde mostra que aparentemente no passado aí, nesse barco, eles já tinham conseguido aprimorar o soro de uma forma tão sinistra que é literalmente um super zumbi aprimorado que dá pra chamar. Eles são mais fortes do que os que surgiram depois, porque o Daryl simplesmente na sua fuga do barco causou a explosão da parte de pesquisas ali, destruindo todo o progresso que eles tinham feito até ali. E a Genê, aparentemente pela série, teve que começar do zero, fazendo os super zumbis que estão em segundo lugar aí. Só que esse que eles tinham produzido antes e que aparentemente perderam, ele tem uma capacidade de força, de velocidade e de inteligência tão grande que parece um ser humano revoltado, mais forte ainda do que um ser humano revoltado, a ponto de que esse zumbi, ele não precisa morder pra matar. Ele pode conseguir matar um ser humano simplesmente com as mãos. Ele arranca as vísceras do personagem lá, ele dá uma mordida também na cena, ele arranca as vísceras ali só com a mão. Ele pode abrir um ser humano todo tão forte que ele ficou, porque aparentemente nesse barco ele não injetou só o soro uma vez pelo dardo. Dá pra ver pela própria cena que tem uma aberturinha ali de sempre ficar injetando uma ou no outro ombro também. Então é um super zumbi aprimorado muito sinistro e que a gente pode voltar a ver na segunda temporada da série do Daryl. E não há nenhum zumbi até hoje no universo do The Walking Dead que a gente tinha visto que possa bater esse zumbi aqui. Coloca nos comentários o que você acha. Coloca nos comentários se você acha que podem fazer algum outro maior do que esse muito mais louco, porque eu não consigo imaginar aqui por agora. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. Não esquece de se inscrever no canal, ainda tem muita coisa desse universo pra chegar. Vamos atualizar tudo e no mais é isso aí. Um abraço. Fui!